Bom gente, eu vim aqui em um vlog bem rapidinho pra falar pra vocês que hoje vai ter live às 7 horas da noite Então, não se esqueça de falar pra sua mãe, deixar tudo que você vai fazer pra assistir a live Brincadeira, não, não brincadeira nada Tem que sim assistir a live feroz, porque nós vamos jogar Sky War Vamos jogar Party Games, talvez Vamos jogar todos os minigames que eu mais jogo, beleza? Então se você quiser jogar comigo e assistir eu jogando Não perca a live Não se esqueça, 7 horas, 19 horas, sei lá, fala como você quiser É 7 horas da noite, beleza? Então, não perca E gente, eu tenho uma caixa postal, tá? Tá aí embaixo o número da caixa postal e o endereço O número da caixa postal é 3, se eu não me engano E o CEP vai tá aí, beleza? Então se você tiver uma cartinha Se você tiver qualquer coisa pra me enviar Que você não possa ir na BGS Ou não possa me ver em lugar nenhum assim de evento Você me envia, beleza? Então, é isso gente Não perca a live Às 7 da noite E fui!